Lutas vieram, lágrimas caíram, Choros lavaram teu rosto, a dor te machucou, Sorriso apagou, semblante fechou, E perguntastes, até quando Senhor, Por que não suporto mais, são tantos espinhos, E tu me conheces, sou tão fraquinho, Mas confio em ti, confio em ti, Sei que tua mão, está aqui, Mas confio em ti, confio em ti, Confio em ti, és o Deus de Abraão, o Elohim, Mas confio em ti, 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 és o Deus de Abraão, O Elohim, como dizem as escrituras, Que ele conhece, Aqueles que confiam nele, E não saem do lugar, Fica na brecha, Pra não perder a bênção, E verás, Que vale a pena, Nele confiar, Mas confio em ti, Mas confio em ti, confio em ti, Confio em ti, confio em ti, Aleluia, Sei que tua mão, está aqui, Mas confio em ti, 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 És o Deus de Abraão, o Elohim, És o Deus de Abraão, o Elohim, Amém